A Sanepar tava achando que tava mandando na cidade, essa briga tava lá em cima, e agora chegou a hora. Mas nós, Maringaense, nós temos que entrar na briga também, porque o direito é nosso. Não é do jeito que a Prefeitura quer fazer, não. Por isso que eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que a Prefeitura tem que assumir, fazer uma autarquia, montar um jeito aí de tomar conta? Ou você acha que tem que fazer uma licitação com outra empresa, que pode ser também a própria Sanepar, de ganhar a licitação? Não é? Antes de mostrar a reportagem, eles faturam milhões aqui em Maringá, eles querem trocar o nosso relógio de água, que já trocou do punhado, eles cobram caro pela água de Maringá, vai ver o preço de água em Sarandi, rapaz? E é o preço que nós pagamos aqui? Agora chegou a hora do troco, hein? Veja a reportagem. O contrato da Sanepar com a Prefeitura de Maringá venceu em 2010, de acordo com o município. De lá pra cá, a empresa de saneamento teria permanecido prestando serviço sem uma licitação por conta de uma decisão de aditivo de prazo feita em 1995. Mas agora, segundo o chefe de gabinete de Maringá, o Supremo Tribunal Federal entendeu que quem deve cuidar da água e do esgoto da cidade é a Prefeitura. E por isso, em 30 dias o município vai iniciar o processo de retomada do serviço. A maior dúvida que o município tem é se vai de fato assumir o serviço ou se fará uma licitação para que outra empresa dê continuidade. Mas isso vai depender do valor de uma indenização que a Prefeitura terá que pagar para a Sanepar, por causa de melhorias que foram feitas nos últimos 42 anos. Nós notificamos a presidência da Sanepar que em 30 dias apresente o valor que a empresa teria direito de indenização por melhorias e equipamentos que ela fez no prazo de 42 anos. E a partir daí nós vamos contestar esse valor e começar o processo de retomada do serviço de água em Maringá. No caso do município optar por uma nova licitação, o valor que seria pago por uma empresa atuar aqui na cidade seria muito maior, de acordo com a Prefeitura, do que a indenização que será paga para a Sanepar. E por isso, o contribuinte não iria arcar com esse valor na conta de água. Além disso, ainda de acordo com o município, não há nenhum risco do serviço faltar aqui na cidade. Não há a mínima possibilidade de o serviço ser interrompido, até porque legalmente nós podemos fazer uma contratação de emergência. Se uma nova licitação for feita, até mesmo a Sanepar poderá participar, mas para a Prefeitura não faltarão empresas interessadas. Se nós fizermos uma licitação hoje, certamente vamos ter dezenas de empresas interessadas em operar a água esgoto em Maringá que poderão pagar essa indenização e ainda vai sobrar muito dinheiro para o município. Na casa do Osmar, a conta de água de um mês para o outro passou de pouco mais de R$ 80,00 para quase R$ 130,00. E segundo ele, sem nenhum motivo. Por isso, está descontente com o serviço da Sanepar. Por outro lado, ele teve problemas quando pediu a roçada de um terreno que seria da Prefeitura da cidade, que até hoje não foi feita. E por já ter dificuldades com os serviços do município, não acredita que a Prefeitura assumir a parte do saneamento seja a melhor saída. Eu acredito que a Prefeitura tem que dar o exemplo das coisas que ela já tem sob sua responsabilidade para estar assumindo mais responsabilidade. Porque se o setor da roçada não consegue fazer o serviço que tem que ser feito a cada 45 dias, então eu acho que eles têm que reavaliar, ou contratar umas terceirizadas, ou contratar mais servidores públicos, porque não está dando conta do que ele já tem para organizar. É interessante a parte do rapaz aí, para a gente ter uma noção do que a gente vai responder lá no WhatsApp. O rapaz, ele trocaram o relógio de água dele, você viu que subiu de R$ 80,00 e pouco para R$ 100,00 e pouco. Então subiu. E ele continuou gastando o mesmo, não sei porquê, mas subiu. E ele tem um terreno do lado que é da Prefeitura e a Prefeitura não roça. Aí dá para você ter uma noção, né? A Prefeitura vai ter capacidade para montar uma autarquia e cuidar do sistema de água de Maringá? Carmo que você já responde. Eu só preciso ler a nota da Senepar para você responder certinho, para saber o que a empresa falou. Então vamos lá. A Senepar disse em nota que vai recorrer da decisão que continua atendendo a cidade de Maringá com elevados índices de qualidade, com a prestação de serviço que garante 100% de atendimento à rede de distribuição de água em Maringá. É um índice de atendimento com a rede coletora de esgoto, né? De 99% e com o tratamento 100% do material coletado. A Senepar fala que ela faz o serviço belo aqui em Maringá, ok? Vem comigo. Só comentar aqui um pouquinho antes. Vem comigo aqui. Só um pouquinho antes. A Senepar falou que é o melhor serviço que tem de água. Só que a Senepar não tem plano B que quando chove em um dos motores lá no Rio Pirapó. Não é, Maringá? É ou não é? Largou nós um monte de tempo.